Bom dia, meu nome é Cláudio, estou em Portugal mostrando os pontos turísticos. Hoje estamos em Lisboa e vamos fazer um pequeno passeio a partir da estação Restauradores do Metrô. Ó, aqui é o Coliseu de Lisboa, é o Coliseu dos Recreios, uma casa de espetáculo antigo. Foi inaugurado em 1890 para substituir as funções do Circo Price. O projeto, o Coliseu estreou com a ópera Bocássio e foi mantido até o final dos anos 80 e a partir de 93 fizeram uma recuperação dela. Aqui é a entrada dele, ali tem uma lanchonete, bar, umas colunas. Ó, é, e aí uma escadaria devia ser a entrada principal. Ali tem uma outra casa de shows, musical da minha vida. Depois tem aqui um outro, a República das Bananas. Essa rua está atrás da Praça dos Restauradores. Quase à frente a Associação Comercial de Lisboa. Ó, uma farmácia bem antigona, dá pra ver. Quantidade de restaurantes, lojas. Tá movimentada essa ruazinha aqui atrás, hein? É, tá. Né? Essa rua aqui, tá aparecendo até... Tá aparecendo até ali no Quartier Latano. Tá acontecendo. É, tá aparecendo mesmo. Quartier Latano também. Ginginha Sem Rival, Manoel El Lima, Eduardino, exclusivo, marca registrada. Ó, bacalhauaria Silva. Bacalhau de Islândia, 14,95, 17. Ó, aqui tem uma geladeira, só vende bacalhau. Não vende bacalhau. Aqui é a Ginginha. Essa é a Ginginha registrada, nada que tá escrita. Essa tem gente aqui, hein? Aqui é a Ginginha do Largo São Domingos, que é encostado à Praça do Rocio, na ponta da Praça do Rocio, no Largo de São Domingos. Foi a primeira estabelecimento aqui em Lisboa a vender a Ginginha. Igreja do Largo de São Domingos. Olha, aquelas coisas interessantes. As colunas estão até descascadas com o tempo. Aqui eles têm cadeirinhas, e não bancos, corridos. E olha, é muito interessante, é bem rústico. Inclusive, olha o estado que estão as colunas. Santo Antônio e outros santos. Nossa, olha, tem pedra, mas uma pedra bem rústica. Olha que interessante, é tão rústico que aqui já tá a lateral, como tá o piso. Bete, vamos tomar aquele sorvete do Amorinos, que você gosta tanto? Boa ideia, vamos. Tá quente, tá muito quente hoje. Vamos lá. Tá contente? Mesmo? Ela tá contente que a gente passou aqui no Amorinos. Adivinha por que que eu tá contente? E comprou o sorvete formato de rosa. Mas que bela rosa, hein? É, naquela loja Amorinos, a loja Amorinos que eu tinha mostrado no outro dia. Aqui na Rua Augusta. E a gente tá aqui comendo... Bom, comendo não, vamos parar de filmar pra comer, né? Acabamos de comer o sorvete aqui no Amorinos. Ele é excelente. Nós pagamos 5,50 euros, um cone grande. E ele pode... você pode escolher quantos sabores você quiser. E você define isso no começo e a moça prepara a flor. Espero que tenham gostado do passeio pela Rua das Portas de Santo Antão até o Largo de São Domingos. Inscrevam-se, curtam, comentem os vídeos, indiquem para os seus amigos, familiares, as pessoas que estão interessadas em conhecer Portugal e pretendem viajar pra cá. Eu costumo mostrar bastante detalhes dos lugares que vocês podem visitar pra ficar mais ágil a viagem. Você sabendo de antemão o que você tem, o que você pode ver, fica mais fácil aproveitar o tempo o mais possível. Até o próximo vídeo.